Amor Estou sozinho Estou vivendo Um sonho de ilusão Parti sorrindo Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Os bares São meus refúgios As minhas mágoas Eu vejo afogar Esta distância Que tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade de chorar Corre tempo Vai mais veloz que o vento Leva meu pensamento Aonde eu deixei Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância que eu te encontrei Foi na distância que eu te encontrei Foi na distância que eu te encontrei Corre tempo Vai mais veloz que o vento Leva meu pensamento Leva meu pensamento Aonde eu deixei Aonde eu deixei Diga pra ela Que o tempo não importa Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância que eu te encontrei Foi na distância Foi na distância que eu te encontrei Foi na distância que eu te encontrei Foi na distância que eu te encontrei Amém.